Você é... Plantamos a semente em boa terra E esperamos florescer toda a justiça, a fé, a paz, o amor e a vida O vento soprou e animou a nossa gente Para viver um momento diferente Família reunida junto à mesa Verdadeira comunhão De corpo, mente, coração e graça viva Bendita seja a voz Dos que proclamam paz Em cada lar que há nesse país Onde a verdade abraça um povo mais feliz 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 Feliz